Um dos maiores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos, Clementino. Ter participado da Copa de 58 e não ter entrado em campo foi difícil pra você? É, doeu. Mexa-se, homem! Mexa-se! Vai dar uma volta na rua, tomar um arco? Eu te odeio! Quando é que você vai perdoar a Tivoli, hein? Dá pra mudar de assunto? Eu não acredito, você é o seu Clementino. O grande Clementino. O Gui que voltou pro mar, você que voltou pra mim, já clareou, já clareou, já clareou. Mas, por tela, eu vou te ver com o meu amor. Meu Deus. Meu Deus! Sensacional! Mais um bíblio! É inacreditável, senhoras e senhores. A torcida vai ao delírio! Vem, vem! Vem em cima! Vem em cima! Vem em cima! Gol! 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 Eu era jogador. Você, amigo telespectador, acompanhe com a gente.